Fala rapaziada! Eu já fiz dois vídeos sobre X-Shot E no último eu falei que se tivesse 100 mil views no vídeo Eu ia abrir essa hormona aí E realmente bateu 100 mil views Então como prometido Nós vamos abrir e testar essa coisa maravilhosa aqui E eu já comecei errado Eu podia abrir que nem um ser humano normal Mas não, eu DCP a cabeça do Nelson Nelson, me desculpa, Nelson Por favor, não me odeia Nossa, o que mais deixa a criança pistola é isso Quando ela quer abrir o presente E o presente tá lacrado, velho Tá com 5 chaves, 27 cadeadas É impossível de tirar o trem logo da caixa, meu Deus do céu Olha o tamanho da bicha, meu Depois de 3 horas eu consegui tirar Mas olha isso aqui, velho É bom que você acabar as balas, mano Você pega aqui, ó, e dá na cabeça Junto com ela vem o tripé que dá altura aqui, ó Dá quase a minha cinturinha aqui, tá vendo? Esse negócio aqui, ó Que eu acho que vai ser onde a gente vai colocar as balas É, eu tenho certeza, na real E um monte de bala, mano Eu tô muito ansioso pra ver como que é essa arma Essas balas tem a teoria que vai aqui no meio Na real é óbvio, vai no meio aqui, velho E o jumentinho já pegou pra ler o manual E adivinha só Não entendeu nada, velho Não adiantou Ó, demorei 3 horas pra descobrir Se esse trem sai, ó Aí você enfia no tripé E coloca o trem de novo Olha que coisa mais linda Aí esse foi o momento do Sherlock Holmes Que eu tava pensando em como que atira Eu não tava conseguindo atirar de jeito nenhum Mas depois eu fui descobrir Que precisa de pilha, velho E o negócio não vem com pilha Mano, eu fiquei pistola mesmo Eu tive que sair e comprar pilha Essa cacinha Eu procurei em todo lugar aqui de casa E eu achei só essas 3 pilhas Eu tive que comprar esse resto aqui, meu Deus do céu Aí eu apertei Fez só esse barulho aí E não atirou Eu pensei, legal Tá com defesa Eu tava ficando em luto já, velho Eu tava muito triste, mano Mas depois eu descobri que se você aperta Faz o barulho E você vai pra baixo Daí começa a atirar Ó que coisa mais maravilhosa Tá, agora eu vou mostrar meu sofrimento Quem é que é essa arma aí? Uma hora eu achava ela maneira Outra hora eu queria moer ela na parede Porque ela não tava atirando de jeito nenhum Eu não sabia o que eu tava fazendo de errado Mas não tava atirando Ó, você tira essa primeira aqui, ó Que é pra você encaixar essa roda aqui e passar, tá vendo, ó? Aí você coisa aqui do mitinho, ó A roda passou Você viu que a roda passou Nossa, que legal Faz a borra aí Aí, ó Depois aqui Ó a coisa ali Você viu que saiu? Saiu Agora não tá mais saindo nada Tá, tem que ter jeitinho Se liga Sai Porça, vai cagar É muito difícil Jeitinho Ó, ó Tem que ter O jeitinho Porque eu tenho jeitinho Porque eu tenho jeitinho Se não tem jeitinho Você não faz Aprendi Ah, pelo amor de Deus Ah, não, não Eu não quero Eu não quero Ela não vai comigo, meu Ó Ah lá Cara, vai cagar, mano Arma me odeia Ah lá O Gabriel vai Ah, mano Eu tô com muita raiva dessa arma Você é maneira Mas você é muito chata Rapaziada E no próximo vídeo Eu vou testar as três armas juntos E nós vamos ver qual que é a melhor Então dá muito like aí Se você quer ver esse vídeo, hein Porque senão Ele não vai acontecer É certo Eu tô falando sério Se você não dá like Eu não vou gravar o vídeo, mano Então se eu fosse você Eu dava like agora, cara Beijo do Gugu Amo vocês Beijo 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 Beijo